Olá pessoal, acompanhando aqui ao vivo, direto canal do comandante, comandante Miguel. Como ligar para o atendente da operadora Vivo, atualizado, maio. Vamos lá então, hoje dia 8, 8 de maio de 2020, sexta-feira. Primeiramente, digite asterístico, depois 8486. Clique para ligar, aguarde, aguarde a conexão. Vamos lá, atenção, hein? Vamos ver o que vai ser falado. Oba, fez a conexão, vou abaixar um pouquinho. Boa noite, você ligou para vivo. Esse aqui é o canal de atendimento para pré-pago. Temos uma mensagem importante para você. Em virtude da evolução do coronavírus, a Vivo está tomando medidas preventivas, pensando na saúde de todos. Por isso, nesse momento estamos operando com capacidade reduzida, utilizando atendimento de temas mais críticos, como, por exemplo, indisponibilidade de serviços. Para resolver sua solicitação, você pode acessar o aplicativo Meu Vivo ou falar com a gente pelo WhatsApp, no número 11-999-1515. Contamos com a sua compreensão. A Vivo agradece a sua ligação. Agora, se mesmo assim quiser seguir, aguarde o atendimento eletrônico. Eu quero sim. Quero falar de atendimento, mas não é verdade. Ou seja, se você tem pelo menos um centavo de recarga válido no seu celular, não venceu, esse menu vai estar funcionando dessa maneira. Agora, se você não quiser ter uma recarga, você não vai ter uma recarga. Pude gratuitamente o aplicativo Meu Vivo. Se preferir, fale com a gente pelo WhatsApp. Vou te passar o número 11-999-151515. Você também receberá o link do WhatsApp no SMS do protocolo desse atendimento. Ainda não deu a opção. Certo. Vou começar a ver no seu saldo. Só um minuto. Você tem R$ 19,12. Válidos até o dia 5 de junho de 2020. Agora, falando sobre a sua internet. Você tem disponível 1 giga. E como você não consumiu nada de internet até agora, aproveita para navegar bastante, tá bom? Então, se você está ligando para conhecer e ativar uma promoção... R$ 19,00 de recarga. Mas se você quer falar de outro assunto, digita 2 e a gente continua. Aí você vai digitar então o 2, pessoal. Atenção, o 2. Para falar sobre saldo, crédito ou recarga, digita 1. Para falar de planos, pacotes, consumo de internet, antecipação de promoção ou troca, digita 2. Se você está com dificuldades técnicas para fazer ligações ou para acessar a internet, é o 3. Para falar de bloqueio, desbloqueio por perda ou roubo do projeto celular legal da Anatel e de outros assuntos, digita 4. Cancelamento é o 5. Se você quer que eu repita as opções, digita 6. Ainda não deu opção. Agora, para fazer uma reclamação, digita 7. Ainda não. Se quer falar com o representante, 9. E para falar de outro número vivo, digita estrela. Agora, clica nesse momento o número 9 e aperte o 9. Caso o seu contato seja para comprar ou solicitar troca de chip, comunicamos que algumas lojas estão disponíveis para atendê-lo. Para saber qual a loja em funcionamento mais próxima de você, acesse o site vivo.tl barra encontre uma loja. Certo. Aguarde enquanto eu te transfiro. Aguardar? Olá, sou a Aura, a inteligência artificial da gente... Aí vai passar para a Aura, a inteligência artificial, o que você vai falar? Você pode me falar do seu jeito mesmo. Falar com o atendente, 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 10 vezes falar com o atendente. Tudo bem, mas para o seu atendimento ser mais rápido, me adianta o assunto que você quer falar? Fazer reclamações Entendi, mas sobre o que você quer falar? Muito bem, pessoal, você pode ver aqui que ainda não consegui falar com o atendente, você vai falar assim Falar com o atendente a respeito de recargas e promoções Você vai falar dessa maneira, para ela entender Vamos ver se vai passar Ok, só aguarda na linha que o especialista já vai conversar com você A chamada vai ser gravada e se você precisar, pode solicitar a gravação Então, pessoal, é dessa maneira que você fala com o atendente Depois que você falar dez vezes e falar com o atendente, você vai falar Falar ou reclamar sobre promoções ou recargas Você também poderá receber um e-mail para avaliar esse atendimento Por isso é importante manter seus olhos atualizados Só mais um instante Você sabia que a Vivo tem outras formas de atendimento? Conheça o canal de atendimento via WhatsApp ou SMS Por lá você consegue tratar diversas solicitações de forma mais prática e rápida E sem fila Ou seja, vai tocar uma música Então você clica o 3 nesse momento, hein, pessoal? O 3 para continuar na fila No seu próximo contato, envie o WhatsApp para 11-999-151515 Ou envie um SMS com a palavra Vivo para o número 1058 O atendimento digital é muito mais rápido Estou direcionando para o representante Aos 6 minutos e 12 segundos E você vai aguardar o começo do momento O atendimento digital é muito mais rápido Quando ela se salvou a noite É bom que você está em mão com o pé Olha, eu tenho um recado para você Adotamos medidas preventivas para conter a evolução do coronavírus E cuidar dos nossos colaboradores Por isso, nosso tempo de espera está elevado Para resolver essa solicitação Acesse o aplicativo Meu Vivo Móvel Obrigado pelo próximo vídeo Deixe a viva o seu atendimento Valeu, tchau, tchau Obrigado, amigo